E no caso lá de Paraná, lá do Paraná, com o casal de idoso e um elevador ali de acessibilidade. Aqueles elevadores de acessibilidade, muitas vezes ali deficiente, sobe, desce, um pavimentozinho pequeno, um bar, um restaurante. O que aconteceu com o acidente lá no casal, com o casal de idosos lá do Paraná, Marcelo? Então, lá, aí chega naquele... Você que está nos assistindo agora, nós estamos falando de acidente de elevador, então, você que está nos assistindo agora, que não viu a live desde o início, então, depois que ela estiver gravada, você vai entender o que nós estamos falando agora. Nós falamos um pouquinho das normas de instalação de elevador e normas de manutenção. Então, nesse caso, o que faltou? Faltou a normalização do equipamento na construção. Porque o equipamento tem alguns critérios de segurança que, pelo que foi... Volto a dizer, esse também é outro caso que nós não temos o laudo da perícia definitiva. Mas o que foi constatado lá é que o equipamento foi instalado fora das normas. Então, o que acontece? A porta do elevador abriu, quando o elevador não estava no andar, por conta de falta de trava de segurança, e o casal entrou, e esse elevador, a parte do equipamento, desceu e pegou o corpo dos dois, Volta. Caramba, hein, meu? Que tragédia. É muito sério. Então, por quê? Porque faltou aquilo que eu falei para você no início, aí a diferença dos critérios de segurança do equipamento, que foi comprado por metade do valor, e aí, você imagina, essa metade do valor, o que se transformou? Quer dizer, quanto custa a vida desses dois? Os dois, esse casal de idosos, eles não sofreram óbito na hora, mas estão hospitalizados, estão bem graves. Então, imagina, nesse momento, aquele velho ditado, o barato sai caro. o barato sai caro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal